Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Legend of Zelda Ocarina do Tempo No último episódio conseguimos aí o gancho longo e as chaves que faltavam E aí viemos para essa parte aqui na lá, na parte de baixo E vamos abrir essa porta aqui e acho que ela vai dar caminho para a chave final Ai que maravilha achei Essas bolas caindo Obviamente que o melhor é a gente tentar eliminar esses baratos dados Porém que eu não tenho muita flecha Ah que bosta, vai sair da mão Não saia do lugar Essa bosta da água está girando, eu vou tentar evitar cair no... O melhor jeito é ir ativando e desativando a bota É só que no momento que eu tirar a bota É só que no momento que eu tirar a bota Não tem nenhum lugar para pegar o gancho, né? Que conveniente Ué, aqui é para pegar o... A última chave do... Do tempo Ué, que desgraça Essa merda tá puxando pra cá Eu vou ter que ativar Ah, ele sobe sem vergonha Por que ele não falou antes? Essas merdas Essas baratas d'água também Ah, mas que bosta O negócio puxa bem ali Tem que tentar subir bem rápido Mas essas porra Ai que palhaço, cara O tempo que ele leva ali pra Não, cai na água não Só quero matar pra eu me vingar Ah, vingança é muito plena O que foi isso? Sai daí de baixo? Covarde Acho que agora foram todos Provavelmente eu vou ter que erguer a água Porque Não tô vendo nada que dê pra A água parece parada ali Tem um negócio pra agarrar Então pelo menos dá pra voltar Tem um botão aqui embaixo Não, até que explodiu alguma coisa Claro que isso é isso A água Já desce A água Tem uma achadura aqui Não, isso é muito interessante Você não tem um cachorro Ele tem um cachorro Então o chão A gente tem um cachorro Mas como eu estou alvindo A gente tem um cachorro De um cachorro A gente tem um cachorro O cachorro どう são? A gente tem um cachorro A gente tem um cachorro Bem, a parede aqui é esquisita. Ah, não tem rachadura então? Ah, ela quebra toda. Ah... E aí E aí E aí E aí ai ai 3 sequencias e 2 baratas maldita ai que legal fica em cima e fica em baixo dessa merda mas não acerta aquelas porcaria nossa mas que desgraça olha que legal eu tenho a mira longa mas não acerta aquelas porcaria ah que legal tenho tempo para chegar lá não são bosta trouxas caíram ai ah mas que desgraça pelo menos eles estão lá em baixo ah para isso tem essa merda aqui ai o idiota caí agora vou ter que matar essas porcaria ah elas não viram que eu to aqui pô mas que gancho inútil esse aqui ah que desgraça não fica na mira ah não vi que essa merda tinha aqui tem até o caramba pô tem uma porcaria de umas pedrona passando aqui vai 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 ter que vir para ca para a direita eu acho ne eu to pensando é provavelmente porque é para onde esta vindo essa não sei por que é não sei por que é não sei por que é ah que legal o legal o legal disso é que to acertando e vai abrir a boca mas não acerta porcaria ai o link é uma mocinha demora um século para mas pelo menos ele deu uma flecha só nem que pegar né ah tá de sacanagem ah tá de sacanagem tava ali pra ca não vi ver um ah vai dizer que eu tenho que pegar aquele baú ali em baixo ah vai dizer que eu tenho que pegar aquele baú ali em baixo pô tem dois baú esse e esse vou agora ter que adivinhar que eu tenho que voltar um caminho desgraçado pô é muita palhaçada isso achei que esse aqui ia ser logo o ultimo video desse tempo provavelmente não vai ser é essa bosta dessa chave nossa pra que tanta frescura essa chave nossa nossa Se eu não to enganado, acho que é ali Ah, eu venho que se eu voltar lá Já no 2.0 Ah, eu sonho, isso é uma bosta, canta d'água Estou irritando Acho que é mais fácil eu vou voltar lá e tentar ver se dá pra ter acesso àquela outra chave do que... Tá aqui, ela tá no nível baixo? Não, ela tá no nível Ah Palhaçada, né? A gente vai... Mas some essas porcaria Vai pra direita porcaria Tá no nível 2, vou ter que baixar a água toda pra depois... No nível 1 Onde é que é baixado? Não, é no B1 Não, é no B1 Não, é no B1 Não, é no B1 ... Não, é no B2 Ah, na porcaria da porta do olho ali Só que para ir para lá eu preciso de flecha e abaixo a água Agora eu não lembro qual deles que abaixa a água Eu espero que seja aqui, eu não lembro direito Olha no mapa Eu não sei se é aqui Eu não sei se é aqui Eu acho que não é aqui, porque eu lembro que dá para subir direto os 3 níveis Acho que é lá do outro lado Estas bolas de ferro Estão enchendo sapo também Ok Ok Bom 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Vai dizer que é só pra pegar essa aranha, guarda essa merda aí que eu não... Ah, é um toque só, ele exagera. Ah, parou do exagero. Aqui eu vou ter que matar aquelas baratas pra elas não ficar me atrapalhando. Pô, não é que o bicho é desgraçado, ele nem sabe que eu tô aqui... Ai, mira, acerta essa bosta. Aquela merda dela até tá bem aqui em cima. Ah, tem que mirar nessa bosta, atirar ali... Ah, vai se derrar, porra do... Pô, quando eu... Barata desgraçada... Ah, ai, 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 que palhaçada, cara. E não, ó... Morra aí, desgrossa. Não, é nem pra deixar uma flecha essa merda. Não, é nem pra deixar uma flecha essa merda. Oh, a porra da mira não fica certa. Nossa, dá pra ficar com a mira certa, nono? Ah, fica em cima, fica embaixo. Ah, vai te catar, negócio idiota. Ai, tipo, como é que a gente vai pra aquela merda ali, se não... Nem pra mirar direito ele não... Não, não é, não. Não, 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 não... Não, 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 não. Não, não. Ah, mas... Porcaria dessa sensibilidade, é um saco. Ah, ele vai mirar lá do outro lado. Mira nessa porra! Que saco, cara! Essa merda! Para aí! Para em cima dessa bosta! Não importa o quanto eu me afasto ou aproximo, ele mira em cima e em baixo, mas não mira na merda do... Os caras que fizeram esse jogo sacanearam nisso aqui! Para onde ele está mirando? Mas que merda! Oh! E aí? E aí? Chega a ser palhaçado esse aqui! Aqui talvez até fosse! Ah! Qual é? Seu babaca! Pô! Ele vai e muda a mira totalmente de ângulo! Pô! Aqui além de não... E aí? Palhaça! E aí? 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 Pula logo aqui em Barça, pedaço de bosta. Barulho, acho que essa merda tá mudando de posição. Pula aqui embaixo, pedaço inútil. Ah, agora, sabia, agora que o inútil do Link tá na água e o idiota cai. Bc eu podia pelo menos dar uma flecha. Pô, aqui vai ser um saco desse jeito, essa bosta, essa mira não encaixa. A merda já é rápida. Essa bosta só dá pra dar um disparo do... Que merda, cara! Da uma conjuntivite pra essa bosta do seu olho pra ele ver se ele... Para de abrir essa bosta! Aqui tá fora totalmente... Ah, mas isso aí, meu povo! Vou encerrando por aqui esse episódio... Aí no próximo se a gente conseguir... Vou tentar... Abrir mais... Tentar essa merda aqui que tá de sacanagem. Pô! Em vez do negócio já ficar direto na posição, não! Pior de tudo, não importa onde eu vou essa bosta, ele não fica na posição. Ah, sem ficar abaixo! Palhaçada! Pior de tudo, não importa! Cima e embaixo, mas não para não! É muita palhaçada! Não importa o... Do ângulo que eu esteja. Pior de tudo, não importa o ângulo que eu esteja. Pior de tudo, não importa o ângulo que eu esteja. Pior de tudo, não importa o ângulo que eu esteja. É, não fica mais alto, não! Mas isso aí, meu povo! Vou encerrando por aqui! Tudo de bom! Até a próxima! E foi!